Olá, meu nome é Vitor. Você já conhece o Chocoqui? O Chocoqui é o nosso achocolatado feito com cacau puro, 13 vitaminas e 7 minerais, então ele também é um polivitamínico, tudo isso sem açúcar. Então o que é interessante? Ele pode substituir os achocolatados que você acha no mercado, que tem na média 80% de açúcar. Ele é super versátil para utilizar em receitas e as receitas estão todas no nosso canal do YouTube. Quando a gente desenvolveu esse produto, sem dúvida um benefício incrível dele é se a gente pensar numa criança que tem dificuldade de se alimentar. Se ela tomar duas vezes ao dia o Chocoqui, ela vai ter um excelente aporte de vitaminas e minerais. Então vale a pena incluir no dia a dia da sua família. O Chocoqui é o Chocoqui.